Foi um grande jogo, entre duas geramos equipa, nós estrategicamente demos a iniciativa ao Benfica ter bola porque nós sabíamos que se controlássemos a profundidade do jogo profundo de uma equipa estavam mais perto de vencer, os gols cumpriram na plenitude e depois da segunda parte sabíamos boinhas e depois fomos os justificadores. Foi pena estarmos intranquilos com bola, nós vimos uma derrota que marcou os jogadores a nível da confiança, mas acima de tudo esse mundo mereceu a vitória por tudo que foi feito, pela maneira que trabalhou e estamos na luta no campeonato.